A capoeira do amor, morada dos milagres, emoção de fé, o grito do brilho, é magia, é magia! Magia, na mistura de maças, surgiu a pele morena, vida é a cor, alô Brasil! A capoeira do Brasil está o braço cultural, e pelas ruas do povo, olha o sim, olha o balanço! A arte doce, que faz emocionado, voar com o céu embalado, no rei a sua luz virou, a um homem presenado com sarro, exemplificado, é a coroa do hogar, salve Jorge, salve Jorge! Magia, na mistura de maças, orgulho da nação, amado, em cada coração, feliz, o povo canta em coração, o compadre se joga, se joga! Vai ergoar, tem o sangue guerreiro, salvos tarde, a luz de paz, vai ligar, hoje vou mais! Um brilhão, hein? O gulpat do seu povo, vai ergoar, tem como sangue guerreiro, salvos tarde, a luz de paz, vai ligar, hoje vou mais! Самo vivente! Caô, caô, cabeceira, caô, meu paixão Vambora, meu povo! Você fugiu de Jesus, é fogo, é trovão, é justiça E assim, assim, cruzando o mar, o mar, te remanjar A ponto seu, você é a justiça Ai, ouve o som, o som, o som Da liberdade a quebrar correntes E nessa terra o decrucente Com a professora do Rio de Janeiro Quando o preconceito ou seu povo Quando os avantes, o pelo, o pelo Saobra, maria, de sol, salva-o, eu vou A capoeira, meu amor Vambora, vambora! Saobra, maria, de sol, salva-o, eu vou A capoeira, meu amor Corada, estelaque, eu vou A capoeira, o grito de igualdade É magia, é magia! É magia! É magia da mistura